Olá, meninas e meninos, Debbie Receitas tá no ar. Gente, hoje eu vim trazer uma ideia pra vocês aí de sobremesa. Já pensando na Páscoa, sim? Já pensando na Páscoa, final de semana, dia de mãe, dia de pai, dia de namorado? Já aproveita. É pra todas essas datas e na vontade de comer um docinho. Por quê, gente? Esse pavê é um pavê com creme de leitininho e chocolate que vai ficar no top dos pavês, assim, entre família. Porque vai ficar no caderninho as sete chaves, porque ele é maravilhoso, magnífico. Então, lápis e papel na mão, bora lá. Vamos lá, gente. Pra fazer esse pavê com creme de leitininho e chocolate, a gente vai precisar de uma caixa de leite condensado ou uma latinha. Tá assim, gente? Pra eu raspear o creme de leite, tá? Uma caixinha de leite condensado, 500ml de leite, 500ml de leite, meia xícara de leite em pó, o leite em pó que você tiver na sua casa. Mas eu gosto daquele, né? O Ninho, eu gosto dele. Duas colheres de sopa de amido de milho, a famosa maisena. Uma caixinha de creme de leite, 200g. E, gente, biscoito maisena vai depender também da quantidade de creme com a travessa que você for utilizar. Vai uma barra de chocolate pra gente decorar, mas não está aqui, porque estava mole e tinha que pôr na geladeira. Aqui está muito quente. Então, eu vou posicionar vocês, que antes de levar no fogo, nós vamos misturar aqui alguns ingredientes. Vamos lá, meu povo. Antes de levar no fogo, o creme de leite a gente não vai colocar agora, por quê? A gente vai misturar depois que engrossar, tá? Então, aqui com o leite condensado, eu já vou colocar o leite. Ó. A gente vai misturar, gente, antes de levar no fogo, tá? Ó. Vou colocar o leite. Vamos colocar o leite em pó. Gente, esse creme desse pavê é magnífico, é remíssimo. Vou dissolver. Colocar o amido de milho. Já vai direto, tá, gente? E vou misturar bem pra dissolver. Aí a gente vai lá pro fogão pra gente engrossar esse creminha do nosso pavê. Vamos ver um barulho, gente? É ventilador. Porque tá muito quente aqui. Tá muito, muito, muito quente. Esse pavê geladinho, meu povo. Sobremesa, ideia aí, pro final de semana, pra Páscoa, tá? Se a família for grande, dobra a receita. Mas vai valer a pena, hein? Vai valer a pena. Já vou. Deixa eu dissolver. Vamos lá, gente. Depois de dissolver bem, liguei o fogo agora. Fogo médio pra baixo. Pra quem não tem prática com fazer creme, ou tem medo de empelotar. Deve, eu fiz, mas meu creme empelotou, virou bolota. Não tem problema. Não tá perdido. É só vocês colocarem no liquidificador, ou na batedeira, ou mixer, e passa o seu creme que empelotou, gente. Sem estresse, tá? Tudo tem solução. Agora aqui, gente, é mexer sem parar. Sem parar de mexer. Na hora que começar a engrossar, eu venho aqui mostrar pra vocês. O creme de leite está aqui do lado, ó. Só vamos colocar depois que tiver esse creme pronto. Tá? Ó. Aí eu vou ficar mexendo aqui. Abaixa o fogo na hora que começar a engrossar, gente. Pra você que não tem prática, ou tem medo de empelotar. Abaixa o fogo. Aprendi com a Isamara, né? Quando ela tava na televisão, no Note a Note Cana Maria. Ou tá fazendo um creme. Seja creme doce, ou que nem um molho branco. Sempre faz um oito e dá uma voltinha. Faz um oito e dá uma voltinha. Isso aqui eu nunca vou esquecer, gente. Aprendi quando eu assistia lá com a minha mãe em casa, culinária. Ó. Mexer creme assim, tá? Quem gostou, segue a dica aí. Quem não gostou, tem suas práticas, habilidades diferentes. Comenta aqui pra gente aprender também, tá, gente? Ó. Se dá um cheiro esse creme por conta do leite ninho, gente. Nossa, o leite condensado fica show. Ó, daqui a pouquinho eu volto, tá? Continuar mexendo aqui. Ó, gente. Ele começa a querer engrossar, você abaixa o fogo de tudo. Ou até desliga o fogo, tá? Vocês vão mexendo assim até o braço cair. Bincadeira, gente. Olha só, esse é creme pra quem quiser fazer bolo de pote. Aqueles copos da felicidade, copos da delícia. Depende da sua cidade, como é que chama esses copos, gente? É, você baixa o fogo pra... É onde dá umas empelotadas. Então, abaixa o fogo. Ó, e tem que deixar esse amido cozinhar, gente. Pra não ficar aquele creme com gosto de amido de milho. Tem pessoas que engrossam o creme, vai lá, já desliga e pronto. Não, tem que deixar um tempinho aqui pra cozinhar esse amido de milho. Então, abaixa o fogo pra não criar aquela crostinha. Ficar criando aquelas crostinhas escuras. Peraí, deixa eu dar uma claridade aí pra vocês. Sabe aquelas crostinhas de queimado? Ainda mais esses creminho branco. Então, abaixa o fogo. Paciência, amor, carinho. Eu quero aproveitar e agradecer vocês aí que comentam no vídeo, que curtem, compartilhem. Gratidão, tá, gente? Muito obrigada, tá? Por tudo e por tanto. Ó, agora, vou deixar ele cozinhando aqui um tempo. Tá no fogo baixo. Vocês fazem isso em qualquer panela. Tá legal, meu povo, ó? O creme fica lisinho, ó. Magnifiquei. Ó, gente, sem parar de mexer. Olha como que ele engrossa, tá vendo? O amido vai cozinhando, ó. Tá bem encorpadinho. Ó. Deixa o amido cozinhando, tá vendo, ó. Ó. Mas devem estar muito grosso pra ver. Não porque a gente vai colocar o creme de leite ainda, tá vendo, ó. Ó. Tá, gente? Olha só. Gente, esse creme é perfeito pra fazer bolo. Deixar esfriar, colocar abacaxi picadinho em calda, sabe? Você escorre da calda. Coloca o abacaxi picadinho. Pêssego. Pra vocês fazerem doce aí, bolos. Ó. Magnífico. Agora, gente, o bebê já tá pronto. Vou colocar o creme de leite ali pra vocês na mesa. Vou colocar aqui mesmo. Deixa eu desligar o fogo. Olha isso, gente. Desliguei o fogo. Olha esse creme, ó. Tá vendo, ó. Ó. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar o nosso creme de leite. Aqui. Ó. Colocar o creme de leite. Mexer. E já vamos lá montar nosso pavê. O que é legal, gente? Esse pavê aqui, você não vai precisar ficar molhando o biscoito maisena, tá? A gente vai usar ele já quente. E ele já vai deixar o biscoito molinho, tá? Agora, ó. Depois do fogo desligado, a gente vai agregar o creme de leite aqui. Eu vou colocar a panela ali. A gente vai começar a montar nosso pavê. Olha isso, gente. Que delícia! Quero ver vocês fazerem. Me manda fotinho lá no Instagram. Quem não tiver Instagram, me manda por e-mail. É... Arroba Debre Receitas. Tá? Eu vou repostar. Vou agregar aqui já. Gente, vamos lá. Eu vou começar a colocar aqui o creme. Poxa, não. Olha que creme, gente. Não, é sério. Olha esse. Olha esse creme, ó. Olha esse creme de leitinho. Meu pai. Vocês vão fazer e vocês vão arrasar. Quem quiser fazer pavê também, gente, marmitinha pra vender, também pode. Né? Ó. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco desse creme. Antes de colocar nossos biscoitos. Lembrando, não vai molhar o biscoito. Tá legal, meu pô? Vou arrumar com a espátula. Ó. Vou colocar um pouco do creme. Vou colocar o biscoito. Vou colocando assim. Depois eu vou naquelas beiradinhas ali. O legal é pôr numa travessa que seja quadradinha, retangular. Mas eu... As minhas são muito grandes ou são pequenas demais. Então, tô fazendo nessa sovó. Já se sai onde vocês quiserem. Dá mega certo, ó. Qualquer biscoito de maisena, tá, gente? Aquele que vocês estão acostumados aí na casa de vocês, ó. Vocês colocam aquele que vocês já estão acostumados. Aquele que vocês têm em casa, que você comprou. E aqui... Tô fazendo assim. Aí, coloca mais creme. E aí, gente? Vocês vão fazendo isso até acabar o creme. E... O biscoito, né? Especialmente o creme. Você tem que cobrir ainda um pouco com o creme. Tá? Ó. Aí, põe creme e biscoito. Creme e biscoito. Creme e biscoito. Até... Precisa dizer que sobrou um pouquinho pra pôr em cima. Finalizar a última camada, tá? Ó. Essa parte não tem segredo. Agora, eu vou fazer o contrário. Ó. Eu vou fazer de assim. Não tem maneira de fazer isso em lasanha, em pavê. Tá? Depois eu coloco de pé. Eu coloco o contrário. Tá legal, meu? Coisas de ideia. Na lasanha dá super certo. Quem assiste minhas lasanhas sabe. Fala nisso, gente. Eu vou regravar a lasanha, hein? Vou regravar aquelas lasanhas minhas, hein? Ó. Pronto. Eu vou pôr mais pavê, gente. Mais creme. Mais pavê, pronto. Já volto. Gente, aí. Vai ficar assim. Por quê? Depois a gente vai vir com o chocolate por cima. Eu abri outro pacote. Eu usei um pacote meio de biscoito. Eu vou usar a tampa. Que esse daqui meu tem. Se não tiver, pega um desse saco de congelamento. Coloca por cima. Não deixa exposto na geladeira, tá? Vou levar pra gelar. Na hora que estiver gelado. Na hora de servir. Eu vou colocar o chocolate aqui pra mostrar. Não coloca agora porque tá quente. Tá? Um mexidinho assim aqui. Coisas de ideia. Ó. Se quiser colocar o chocolate, mas... Tá? Só pá. Parecendo um ovo, né, gente? Quando eu assapar com essa travessa, eu lembro o ovo, né? Não é? A hora que vai geladinho, eu volto. Gente, ó. Já estamos de noite. Como eu vou fazer pra decorar? Eu vou colocar um pouco de leite em pó aqui na peneirinha. Vou dar uma peneirada. Com leitinho aqui em cima. Essa é opcional, gente. Vocês podem enfeitar do jeito que vocês gostarem. Ah, vai ficar bonito assim. Assado. Usa criatividade. Aqui, ó. Tem muito não. Aqui é usar criatividade. Um. Aí eu vou pegar o chocolate. Vou tentar usar o meu descascador de legumes. E vou fazer umas lasquinhas aqui com chocolate. Quem quiser fazer um ganache. Pode. Pra geladinho. Eu nunca tirei um pouquinho pra compartilhar vídeo. Voltei aqui e já tava derretido de novo. Pra vocês verem o calor que tá aqui. Então. Vamos lá. Se não der certo que vai aquecer muito. Aí eu pico, né? Tá. Olha. O negócio tá que tá derretendo aqui, ó. Olha. Olha isso, meu povo, ó. Se não der muito certo. Ó. Fazendo umas raspadinhas assim, ó. Pra fazer. Ficar bonitinho. A ver se eu consigo, né? Porque o negócio tá derretendo aqui. Aí, gente. O que eu falei. Vocês vão. Aí. Fica bonitinho, ó. Se a Débora não derrubar tudo. Vai ficar mais bonita ainda. Ó. Tá vendo? Isso tá meio molão, hein? Pra mandar um beijão pra todo mundo aí que me assiste. Que acompanha a minha vida aqui do outro lado. Mesmo que por uma câmera. Obrigada pelo carinho comigo. Com meu marido. Meu esposo. Com os meus bichinhos peludos. Meus passarinhos. Obrigada, gente. Por tanto carinho e amor, tá? Vou fazer aqui, ó. Olha como tá ficando bonitinho. Ó. Vou fazer aqui e eu já volto. Gente, ó. Consegui. Aí no finalzinho do finalzinho teve uns quebradinhos. Tá vendo, ó. Mas ficou bonito. Olha aí. Tá lindo, meu povo. Quero mandar um beijão pra minha cunhada Marlene. Todas as ceitinhas que eu tô fazendo. Ela tá gravando, ó. Ela tá fazendo lá pra minha sogra. Pro meu cunhado. Ó, Marlene. Quero ver você fazendo esse pavê agora. A Marlene, gente, é a da fatia húngara. Ó. Ficou bonito, hein, gente. Olha isso. Olha lá. Gente, o mozinho já tá assim. Vamos que vamos. Vamos que vamos, vai, mozinho. Experimenta. Experimentar essa beleza que minha esposa fez. Vamos ver. Vamos ver o que você vai achar, hein. Vamos entrar em ação. Gente, não fica muito doce. O creme fica bem suave. Aí, ó. Vamos ver lá, hein. Ai, ai. Agora é a hora, hein. Se tiver ruim, ele fala, tá, gente. Vocês podem acreditar. Eu falei pra você, não tem nada ruim nessa casa, tudo é bom. Tudo é bom, mozinho. Como eu disse, se falar que é ruim, leva o vassourado. Ah. Então, é muito gostoso. Tá bom, viu? Vamos ver. Suave, não é muito doce. Vamos ver. Vamos ver. Dá um. É gostoso, gente. Lembra, sabe o que esse pavê? Aquele bolo creminho da minha mãe. A diferença é que aqui vai o leite em pó no creme. Vamos ver, hein. Isso aqui é amanhã ainda, gente, ó. Olha como ele fica bem recheadinho do creme. Olha que bonito, ó. Muito bom, ó. Mas, assim, é pra ver ou pra comer? Pra comer é pra ver tudo. Façam, gente. Vocês vão amar. Muito gostoso. Depois, pôr morango. Cuidado com o morango, gente. Porque ele solta aguinha, tá? Pode, pode. Mas, toma cuidado. Tô contando dele soltar aquela... Enfeitei a meu modo, tá? Colocando polvilhando leitinho e raspinha de chocolate. Mas, vocês podem enfeitar a maneira que vocês gostarem. Olha lá, mozinho, ó. Já é horas. Já é horas. Já é horas. Um pouquinho. Mais um pouquinho? Peraí. Põe, pode pôr. Pode pegar aqui assim? Pode. É. Ah, gente. Fica bem cremosinho. Ó. Ó, já quero montar, né? Ó, ó. Olha lá o creme, tá vendo? Xuxa, Maria. Olha só. É mesmo, hein? Agora é só um pouquinho. Gente, é muito bom. Você quer aquele pavê, se não tomar cuidado, você come ele assim, ó. Rapidinho. Vem, mozinho? Rapidinho. Não vou ficar bravo comigo não, viu, pessoal? Mas, brincadeira. Cada um tem o rito. Mas, se colocar farinha aqui, tá mais bom ainda. Não, mozinho tem mania de tacar farinha de mandioca em tudo. Ah, responde já. Você era da Bahia? Ah, eu passei pra Bahia, fiquei uns tempos pra lá. Ficou uns tempos lá em Bahia, na Bahia. Você morou na Bahia? Morrei. Quando eu trabalhava no parque de diversão, fazia festa. Ele trabalha no parque de diversão. Gente, o mozinho ainda vai contar a história dele. Já trabalhou em tudo que vocês podem imaginar. Tudo que vocês podem imaginar mesmo. Nós já temos que chegar a roubar, mas o resto já fiz. É, já trabalhou de tudo já. 14 anos viajando no parque de diversão. Tá vendo? E ele morou nessa fase da vida dele na Bahia. Então, tudo ele tá com a farinha, meu povo. Fazendo festa de parque. Aí ele falou, isso aqui com uma farinha. O pacote tá ali, ó. O pacote de farinha tá ali, né? Meu povo, eu vou finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam na casa de vocês. Se fizer, me marca no Instagram. Eu vou repostar. Quem não tiver Instagram, me manda no e-mail. Tá bom? Se gostou, deixa o joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com os amigos. Não esquece de deixar seu like. Obrigada pelo carinho. Obrigada por estarem aqui. É nóis. Agradecer pelo mundo a ficar seguindo a gente aí. Que tá dando a luta aí pra nós. Eu vou agradecer pela família aí, ó. Naquilo que não vai seguir. Tá falando alguma coisa. E você também. Vamos juntos. Verdade. Beijos. Tchau. Eu vou aproveitar que eu não editei esse vídeo ainda. Já vou dar ideia pra vocês do próprio vídeo do pavê. Eu tô fazendo em potinhos que a gente vai levar amanhã pro pessoal. E eu tô fazendo em potinhos individuais. São em sete lá. Então eu coloquei um pouquinho do creme. Magnifiquei. Terminíssimo. Aí eu vou pegar o biscoito. Vou colocar aqui. E aonde tá faltando ali, ó. Eu vou completar. Lembrando, não molha o biscoito, tá? Aí eu vou colocar creme, biscoito. Creme, biscoito. Terminar com creme. Eu já volto pra mostrar. A ideia. Pra vocês também quem quiser fazer pra vender, ó. Usar tampa. Fecha. Põe o adesivo aí personalizado de vocês. Uma ideia pra vocês também. Manhariam o dinheirinho aí com esse pavê que é maravilhoso. E aí, gente. Fiz as camadas. Não molha o biscoito, tá? Fica bem encheadinho de creme, ó. Bem caprichado. Agora eu vou tampar. Vou dar uma limpada aqui nas beiradinhas. E amanhã eu polvilho o leitininho. E a gente coloca as asas de chocolate igual a gente fez na travessa. Pra ficar bonitinho. E aí, gente. Polvilhei leitininho. E coloquei chocolate assim cortadinho. Por quê? O meu de barrinha acabou. Deve pegar aquele da Blend que eu comprei pro Pão de Mel. Ó, e ele é em lâminas, né? Ó, mas ficou bom também, ó lá. Agora eu vou tampar. Porque tem as colherzinhas. E a gente vai levar lá. Gente, tamo indo lá levar. Ali tá a sobremesa de coca que tem colherzinha. 14 colherzinhas. Agora vamos lá levar. Esperando o mozinho tirar o carro. E vamos lá levar.